Onde eu vou palpitar, acredito em Deus que vai me salvar Sou como uma terrorista, só me salva não vai recuar É que eu ando vindo na terra com meus pais J.R. sucessada, seu monstro E eu conheço que eu sou salaz Sabe como é que minha parede é explicado Onde eu vou palpitar, acredito em Deus que vai me salvar Sou como uma terrorista, só me salva não vai recuar É que eu ando vindo na terra com meus pais J.R. sucessada, seu monstro Eu não sei o que eu sou salaz Sabe como é que minha parede é explicado Eu não sei o que eu ando vindo na terra com meus pais Eu não sei o que eu ando vindo na terra com meus pais Eu não sei o que ele vai recuar Obrigado.